Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo aí do Bolsonaro Muitas vezes sozinho, extrapolou, sem extrapolar, falar palavrão, sem falar palavrão A maioria das vezes eu era sozinho dentro de uma comissão Eu tenho falado, pô, Gaia, por Nicolas, aquela garotada lá, ajuda a levar nome aí Que o pessoal fica bravo depois que eu não falei o nome dos caras aí, o Vitor Hugo Pô, um montão de gente aí, tá? O André lá do Ceará, do Fortaleza Eu falo, bó, naquele tempo dá uma sozinha, pessoal Se vocês estão sentindo a pancada agora, estão sentindo que a pancada é forte Vocês têm um time de algumas dezenas aí dentro Então vamos segurar essa bandeira, que o cara aqui tá ficando velho, pô A cacaça aqui vai, né, vai sentindo Hoje em dia, muitas pessoas acabam reclamando da situação com razão A gente tem um ex-presidiário de volta, a presidência da república Que até pouco tempo atrás estava junto com toda a sua quadrilha Chefes de partido, de estatais, todos eles presos E hoje em dia, esse pessoal voltou à cena do crime Não é utilizar uma palavra aqui do atual vice-presidente A minha reflexão é, imagina como é que era lá atrás Sem internet, sem bancada de parlamentares Sem pessoas se dizendo de direita Sequer noção do problema a gente tinha E essa era a atmosfera perfeita e desejada por esse pessoal aí da esquerda Pra se manter no poder E assim eles ficaram décadas no poder, se alternando Tinha até gente que achava que o PSDB era a oposição do PT, lembra? Hoje em dia, isso daí não tem mais As pessoas estão muito mais cientes E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Sempre na história mundial Em que houve uma troca, né, de sistema Uma quebra de paradigmas Esse momento sempre foi antecedido Por um período de tensão Não foram transições tranquilas Tô querendo chamar a tua atenção Que nós estamos no caminho certo O script é esse É complicado, eu sei A Polícia Federal tá batendo a porta dos meus familiares Vocês sabem que sem qualquer tipo de motivo pra fazê-lo Ninguém mais do que o Jair Bolsonaro Eu creio que sofre com essa situação toda Mas a gente segue adiante Vai ganhar essa guerra Quem resistir mais? Lembra o Lavo de Carvalho? Não parar, não precipitar, não retroceder Um abraço Vim com Deus A gente vai vencer